Olha e presta bem atenção, hoje em operação aqui em Aracaju, botijões de gás apreendidos somente na zona de expansão. Numa revendedora foram apreendidos 300 botijões de gás. A matéria, agora. A reunião conjunta envolveu policiais civis e também agentes da ANP, Agência Nacional de Petróleo. Cerca de 30 botijões GLP foram apreendidos. A delegada de polícia, Nalide Castro, os agentes da ANP, trazendo informações agora. Delegada, quais as informações? Vamos avaliar aqui a situação, mais uma situação sendo trazida e vamos averiguar. Quais pessoas detidas? Por enquanto tem uma em flagrante sendo lavrado aqui, numa situação que ocorreu na Atalaia. E o material apreendido? Já se encontram no caminhão, foram 24 botijões cheios, numa situação irregular, causando perigo para o consumidor. Pessoal, agente da ANP, qual a participação dos senhores nessa força-tarefa? Bom, a intenção é retirar os agentes sem autorização do mercado, porque para você comercializar gás, você precisa obedecer toda uma legislação, que é gás inflamável, combustível. E identificamos que existem muitos revendedores clandestinos no mercado, sem possuir autorização da ANP, Alvará, Corpo de Bombeiro, sem estrutura alguma de segurança. A sensação aconteceu em que local aqui em Aracaju? Só na cidade de Aracaju, Atalaia, Farolândia, mas acontece em todo o país, em diversas regiões. Então, foram vários locais aqui na capital? Exato. E as pessoas detidas alegaram o quê? Alegaram que desconhecimento da lei, só que sabemos que não é isso, porque sempre quando chegamos no local os recipientes estão bem escondidos. Alegam que só tem no máximo cinco, porque a legislação permite que para consumo até cinco recipientes pode armazenar, desde que o local esteja adequado, seja arejado, mas encontramos mais que isso, encontramos 30 em uma casa residencial, os recipientes estavam confinados, ou seja, causando potencial perigo para os vizinhos, para a própria família deles. E as pessoas citadas foram trazidas aqui para a delegacia de turismo e a delegada Naline Castro irá ouvir cada uma delas e tomar as devidas providências. Quando o fato acontece, a notícia aparece com a imagem de André Múmia, apoio de Raimundo Catitu, Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar, você viu na matéria que a polícia apreendeu 30 botijões de gás em uma residência, mas depois disso a ANP, Agência Nacional de Petróleo, apreendeu 300 botijões de gás lá numa revendedora na zona de expansão.